olá mundão então estamos indo para a cnb 2016 em são paulo já cheguei no aeroporto e vou mostrar tudo pra vocês vou contando aos pouquinhos vem comigo já estou entrando aqui no avião vamos comigo a gente já está entrando em cima da hora a gente chegou cedo mas foi se maquiar a gente já chegou a senhora alba da silva por identificar se atravesse a chamada de comissários a hora a gente já está no voo a gente lembra de aula já chegamos em são paulo e agora a gente está aqui esperando a Carol fazer um lanchinho que a gente vai lá para o cnb direto para o cnb direto e a gente chegou a 13 graus então gente a gente já está à vontade para ir para o evento já estamos chegando então vem acompanhar lá estou com a Taze e com a Bina gente São Paulo está muito frio mas eu já cheguei no MSK vou mostrar para vocês a fila que está lá atrás e lá o evento a gente já está na fila para entrar e aí eu vou mostrar para vocês todo evento, todo congresso, todas as palestras só um pouquinho para vocês terem uma noção como é que vai ser tá bom? e eu vou mostrar por aí e eu sou a minha fila eu sou uma fila vios que vai ser eu vou só A gente tem um condicionador de máscara, ativador de caixas líquido e creme, o termodificador A gente tem um condicionador de caixas líquido e creme, o termodificador é muito bonito E a linha é voltada assim para o cabelo, não deixa o cabelo securado E quem era tinha 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 Então tipo no seu cabelo, olha a composição, olha a composição Firmaram antes, hein? Ah, foi louco agora Ele serve para reconstrução, tá? Para ele reconstruir de dentro para fora do leite que não está Ele ajuda no processo de crescimento, tem whey, creadina queira diminuizada Ative o isolado do leite e... Bota ele de frente Ah, desculpa E olha que bacana, gente Ele é super consistente Eu bota a mão assim, não sei porque embaixo vai cair Ele é super consistente e tem um aroma Sente Gente Tá muito bom Tava pra te comer Você foi também na cabelo? Eu sou boa fisionomista, eu sou péssima com o nome Eu também Você chegou aí na Fibel também? Não, né? Então sente o cheirinho O cheiro vai ficar muito mais forte do meu cabelo O cheiro vai ficar muito mais forte do meu cabelo Tem uns presentes também Ele vai carregar a roupa e as águas Não, nem colocamos o nosso creme de hidradação, tá? São três pessoas, tipo, como aqui A gente tem um monte de perícia É... O que a gente tem que ter cabelo? Ele tá com um básico A F, ele já usou e falou dele Falou que é muito bom O atualizamento vai ter construção Vocês podem ver Que mesmo o kit sendo home Olha como é que ele é consistente É igual, bem consistente É muito consistente E aí E aí Eu tenho uma entrevista e outra Acho que já foi dito no portal Nos jogadores E só vai parar na hora do almoço E às três da tarde A gente não... Eu acho que eu bem tinha o crepe de pau e eu não sei se está aqui no dia do dia digital. Só foram lá de Bahia e aquele estado que brigou com o processo. O lançamento está de julho, é a linha força com pimenta e ela veio para trazer vitalidade, força e resistência para mim. Então são cinco promígios. Desses cinco, eles têm aquelas três tecnologias. O Equilibra, que é um shampoo de pH mais alto, que abre mais, é o que é isso. E o Blinda, que é o nosso finalizador da linha. O Carvalho Forte já conhece, né? A gente conhece o Carvalho Forte. Ela se lembra muito do cabelo e também... Olha quem está aqui atrás de mim, é a mãe da Lina Secrets. Porque ela falava a verdade mesmo e daí você foi evoluindo. Na verdade, eu acho que, assim como eu, a Raiz, acho que todo mundo aqui, o processo de descobrir a sua voz foi um processo de evolução e de autoconhecimento. Acabou o evento, já estou indo embora para o aeroporto, foi muito legal. Eu não mostrei muito o final porque a gente estava concentrado em ver a apresentação do Nakamura, mas foi muito legal. Então acompanhem aí a finalização e até a próxima. Tchau, tchau. A gente parou para comer um pouquinho e vai esperar o nosso voo chegar. A gente já está na mesa comendo. E eu vou lá pegar meu refrigerante. E daqui a pouco eu estou no voo voltando, mas foi muito legal. A gente parou para fazer um lanchinho, porque o voo vai demorar ainda uma hora. E aí a gente estava morrendo de fome, porque a gente passou o dia todo nas palestras, mas foram muito legais, muito construtivos. Valeu muito a pena. Quase dormindo. Oi gente, a gente já voltou da CNB, já estamos no Rio de Janeiro. O evento foi muito legal. Quem trabalha com o blog e o YouTube, vale a pena conhecer este evento para abrir mais os horizontes. Então, eu estou até com as meninas aqui, a gente está esperando para ir embora. E a gente daqui a pouco vai embora. Então, super beijo. Se você gostou do vlog, é só dar um joinha, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí